E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reagir, tente não rir, Vandinha aí, meus amigos do canal. Capitã, meus amigos, vocês estavam pedindo bastante, tamo trazendo pra vocês. E antes de começar esse vídeo, já pergunto pra vocês, vale a pena ou não a gente assistir? Exatamente, gente, comenta aí se você já achou essa série ou não, beleza? Caso você não conheça o canal da Capitã, você vai encontrar o link na descrição do vídeo também, tá bom? Verdade, meus amigos, então se vai dar um tchá. Ah, deixa eu cantar pra faltar esse jeito. E ativa o sininho. Então, bora mais um vídeo. Bora, meus amigos. LG? A única pessoa aqui que pode torturar o meu irmão, sou eu. Que porra é essa? Olha, eu não pirei. Eita, porra. Eita, porra. Provavelmente. Definitivamente. Que droga é essa? Pô, tá mal feliz, mano. Jesus! Eita, porra. Inocentemente entre nós, tramando sua próxima jogada. E observando tudo que eu faço. Eita, porra. Você é louco, mano. Olha, já que nem você nem eu temos par para essa festa. Vamos juntos. O quê? Não. Mas o dia é triste. Caraca, dó. Eu não falharia. Não se zangue. Agora eu vou ter que achar as provas sozinha. Já que foi você que perdeu a nossa única pista. Porque eu nunca vi as minhas por aí trocando ideia com as quantas. A não ser que elas estão fumando. Eu sei que você curte mais um quad, mas trabalhei nisso a semana toda. Aniversário, sim. Feliz nunca. Nossa, mano. Minha mãe diz que alguns lobos amadurecem mais tarde, mas já fui a melhor licantropista. Nossa, meu lindo. E o que acontece? Eu viro lobo solitário. Lobo solitário. Entendeu, mano? Entendeu, mano? Rowan. Temos que conversar. Fusca, mano. Não posso falar com ninguém. Querido, me dá uma informa... Fuscazul. Você não vai acreditar no babado sobre sua colega de quarto. Ela come carne humana. Devorou todinho aquele cara que ela matou. Não dá as costas para ela. Pelo contrário. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Tá bom, mano. É o mãozinha. Vá se fudir. Tá bom, mano. Ai meu Deus, me desculpa, vou te ajudar. Enid? Seria expulsa da minha ocateia sem perspectiva de achar um companheiro. Não consigo ver qual o problema aqui. Poderia morrer sozinha. Todos morremos sozinhos, Enid. Se prepare aí galera, porque hoje vamos mostrar pra vocês as 10 pessoas mais burras do mundo. Vocês vão ser a vítima se afogando e a outra vai ser a nossa salva-vidas. Eu serei a vítima, na sua vida inteira. Agora manda fule, nade uns metros e comece a se afogar. Não sei nadar. Ela só gosta de usar roupa preta, mas na minha casa só fica pelada. Não foi nada, mãozinha. Se você morrer, eu vou te matar. Hã? Vai de novo. Porra, de novo! De novo! Que quartinho supimpa! Como conseguiu ter um só pra você? A antiga moradora não aguentou a minha personalidade tóxica. Que quita porra, menor! Sou de corno conformado e leva a glória de ninguém. Quem tem inveja de mim venha a ser corno. Tá pego, mano. Entendeu? Eu e o Yoko estamos numa sintonia que ela está implorando para eu dividir o quarto. Em definitivo. Não me deixa eu te impedir. Aproveita essa solidão, Wandinha. Não é solidão se você ainda estiver aqui. Mas que solidão se você ainda estiver aqui ao lado. Mas que solidão se você ainda estiver aqui ao lado. Três dedos. Puxa para trás e... Caralho! Mano! Vandinha. Vandinha Adams. Estou atrasado ou é só você? A maioria tem medo de inquietos venenosos. Está disposta a sentido o agulhão? Oxe, como eu senti sentido. É o homicídio não resolvido favorito. Obrigada. Então é isso. Antes de eu sair, quero repassar as regras do prédio. Luzes apagadas às 10, nada de música alta e nada de garotos. Jamais. Mas que droga! Não pode fazer isso! Não pode fazer aquilo! Não pode fazer nada! Não pode fazer nada! Oxe! Se levanta, baiano! O que é baiano? Xerife, sim. Lembra do meu filho, Lucas? Claro que lembre. Nossa! É igual assim! Mano! Uma que certamente não vou esquecer. Como estão as coisas com eles. Minha mãe e eu nos divertimos muito juntas. Sujamos nossas mãos. Jardinagem? Cavando covas. Credo, mano! Chove sem parar. Minhas visões são tão previsíveis quanto a saque de tubarão. Pega a visão! Pega a visão! Aaaaaaah… Aine já deve ter te perdido as duas vindas de Nunca Mais. Ela está me sufocando com a hospitalidade. Quero retribuir o favor. No sono dela. Não, não, calma, irmão. Não é assim… Eita miga! Parece que vai ter uma reunião Da família Adams na cadeia hoje Estão presas O que? O que foi que eu disse? Oh, shit O que foi que eu disse? Oh, shit O que foi que eu disse? 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 O que foi que eu disse?